Olá! Comprar, necessidade ou terapia? Os hábitos de consumo do brasileiro preocupam, mais da metade das famílias estão endividadas e o problema não para por aí. A evolução dessa situação causa o superendividamento, que é o tema do Repórter Justiça, que começa agora. Infelizmente, nós acabamos recorrendo, às vezes, a parentes para pagar essas dívidas. Então, fica uma situação constrangedora. Você não quer dever para banco para não ter juros, mas tem essa situação. Então, você precisa, de toda forma, pagar. Eu não posso fazer nada, eu não posso comprar uma roupa, eu não posso comprar um sapato, eu não posso chegar no mercado e comprar nada, porque a gente compra o estritamente necessário para comer, a mãe e eu. A gente paga as contas, assim, pela misericórdia de Deus mesmo, porque não sabe nem de onde vem. Essas mulheres não estão sozinhas. Basta um descuido no consumo para as dívidas aparecerem. Eu tenho dois cartões, um do Banco do Brasil e o outro da Caixa, estou devendo em torno de 1.200. Endividada. Ó mulher, a gente entra numa dívida, entra numa outra, paga carneio, cartão. Quando vai ver, final de ano, você acaba sempre ficando endividada, não tem jeito. Perdi o emprego, trabalho e fiquei endividado. Você está endividado, provavelmente você anda gastando mais do que você ganha. Então, você tem que tomar pé da realidade. Muitas vezes é necessário abaixar de um padrão momentaneamente, para depois retomar ao padrão ideal. A conta muitas vezes não fecha. Gastar mais do que pode resulta em estar no vermelho no fim do mês. Hoje, mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. O grande vilão ainda é o cartão de crédito, responsável por quase 76% das dívidas. E o erro de muita gente é achar que consegue resolver o problema pagando aquela parcela mínima. Você paga o mínimo, aí paga bastante juros com o resto do que falta. E a pessoa acha que assim vai levando, vai tocando, tem que virar uma bola de neve e não tem como pagar mais. A pessoa pega um cartão, pensa que já é dona do mundo, aí sai comprando tudo que tem direito. Acontece isso. A gente gasta demais. A tropaça você ganha e você é sempre devendo. Você está devendo? Estou. Está devendo muito? Está devendo muito o cartão. É de parcelado e outro vencendo e está tudo sem pagar. Quantos cartões de crédito o senhor tem? Três. Três cartões de crédito? Deve tudo. A maioria dessas pessoas está endividada, ou seja, adquiriram bens ou serviços parcelados e precisam quitar o valor. Vale dizer que muitos podem estar a um passo do superendividamento, quando a saúde financeira já pede socorro e a renda mensal não honra os compromissos assumidos. Se ela tem um patrimônio inferior às dívidas dela, provavelmente ela é um superendividado. Mas é importante que as pessoas tenham noção do tamanho do endividamento delas. E muitas não têm. O IBGE já comprovou em números que a situação é preocupante. Mais de 14% das famílias brasileiras estão superendividadas. Ou seja, 70% do orçamento são destinados para fazer mercado, pagar despesas da casa e gastos com saúde. A classe C lidera o ranking com 5,8 milhões de famílias. As classes D e E vêm em seguida com 6,6 milhões. A gente vive num mundo muito tecnológico, onde as pessoas não sentem a perda do dinheiro mais, porque se passa cartões. Então ali as pessoas nem percebem muitas vezes que aquele dinheiro já foi comprometido. Então o anotar é essencial para você começar a mapear para onde o seu dinheiro está indo. Para depois você dizer, poxa, eu não gostaria que meu dinheiro fosse para isso. Mudar a direção dele e torná-lo mais eficiente. Existem três tipos de superendividados. O consciente, o inconsciente e o passivo. O superendividado consciente age com a intenção de gastar e não pagar. Age de má fé. Já o inconsciente é o sujeito que agiu por impulso e gastou mais do que podia, sem malícia. E o superendividado passivo é aquele que foi pego de surpresa por algum imprevisto, como redução salarial ou até demissão. E aí não consegue arcar com as despesas. Duas histórias. Duas maneiras de se tornar um superendividado. Essa mulher, que tem vergonha de aparecer, trabalhava como autônoma. Mas viu a renda escapar das mãos quando a mãe adoeceu. Os sonhos da família de ter uma nova casa e uma vida estável ficaram para depois. Material de construção, que nós inclusive paramos a obra para colocar as coisas em ordem. E coisas pequenas, como faculdade, que eu precisei trancar, mas fiquei devendo. E outras coisinhas mais pequenas. As dívidas viram uma bola de neve. Os juros vão aumentando. Mesmo sem nenhum rendimento e uma dívida mensal de 3 mil reais que se multiplica, ela não ficou parada. A esperança é conseguir se qualificar para começar uma nova vida. Os juros, eu acredito, que são o maior problema. E nós enfrentamos logo esse problema prioritariamente. Então, as dívidas que eu tinha em relação a banco, a cartão, eu consegui controlar. Eu fui atrás de uma bolsa para voltar para a faculdade, convalidar o meu curso de teologia, pretendo dar aula. E depois terminar meu curso de gestão de marketing. E futuramente, talvez, abrir um negócio ou trabalhar numa empresa nessa área. Uma viagem com a família e o primeiro dos cinco empréstimos consignados. Esta mãe e esposa aposentada por invalidez preferem não se identificar. Ela vivia tranquila até o dia que acionou a bomba relógio dos superendividados. Eu quis fazer uma viagem com a minha família e, no momento, eu não tinha dinheiro em mãos para isso. Mas, como os telefones também não param em casa, oferecendo empréstimos, 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 consignados pelo INSS, porque eu sou aposentada por invalidez, eu acabei aceitando um desses empréstimos aí. E eu viajei, gastei. Quando eu voltei, eu tinha contas para pagar, não tinha como pagar. Voltei a fazer outro empréstimo. Quando já tinha uns três anos, estava acabando um dos empréstimos, apareceu esse negócio de marketing, coisas que eu nunca havia feito também. Morro de medo dessas coisas. Mas, criei a coragem, não sei de onde, e resolvi fazer. Peguei novo empréstimo para entrar na famigerada Colibri. Que eu conheço gente que ganhou dinheiro com isso, recebendo por mês. Mas, no mês que eu tinha que receber, o negócio saturou. E eu fiquei com uma dívida imensa de R$16 mil, R$18 mil. Desse marketing que eu entrei, que os bancos me deram mais esses empréstimos. E aí, como o negócio estourou, eu não tinha como pagar, aí eu comecei a fazer empréstimo nos meus cartões de crédito. Ela diz que tem medo de saber o quanto deve, mas faz uma estimativa. Pelo menos R$100 mil. Por incrível que pareça, tem muitos endividados que não têm noção do tamanho do problema. E é importante que se tenha. Porque, quando você sabe o todo, você consegue buscar saídas mais eficientes. Então, você pode buscar uma renegociação, você pode buscar uma troca de uma dívida ruim por uma menos pior, mas é importante que você saiba o todo. Por estar super endividada, não sobra nenhum tostão do benefício do NSS que cai na conta. Graças a Deus, eu não tenho mais nenhum lugar que eu possa fazer empréstimo. Porque eu saturei todos os lugares que eu teria. Nem os meus cartões eu não tenho mais empréstimo a pegar. Lugar nenhum. Em casos extremos, o devedor ou até mesmo o credor podem pedir a insolvência civil, que equivale à falência de quem não é empresário. Ou seja, é a situação da pessoa física que tem mais dívidas do que poder econômico para saudá-las. Nesses casos, é importante entrar em contato. Primeiro, com o credor, ver se existe alguma negociação possível e falar, olha, eu não tenho condição de pagar, o que eu posso fazer é isso. Ou então, em situações mais extremas, é importante a busca de um advogado para a declaração de insolvência civil e entrar com o processo judicial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho